Olá, eu sou a Prostivana e hoje eu vim contar para vocês a história da Branca de Neve. Branca de Neve era uma linda princesa, com cabelos negros e pele branca como a neve. A madrança da Branca de Neve era muito bonita, porém vaidosa e má. Não aceitava a ideia de alguém ser mais bela do que ela. Todos os dias a madrasta perguntava ao espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? O espelho respondia, não, vossa majestade é a mais bela entre as mulheres. Certo dia, a rainha perguntou ao espelho e ficou surpresa quando ele respondeu, sim, Branca de Neve é a mais bela. Cheia de raiva, a madrasta pediu ao caçador que sumisse com a Branca de Neve. O caçador levou a Branca de Neve para a floresta, mas não teve coragem de matá-la e pediu para que ela fugisse. Branca de Neve correu assustada e sem rumo. Ao entadrecer, avistou uma pequena casa. Era a casa dos sete anões. Quando eles voltaram para lá, ficaram encantados em ver a moça. Branca de Neve, então, contou sua história e eles lhe ofereceram a brilho. A madrasta de Branca de Neve descobriu que ela estava viva. Transformou-se, então, em uma velhinha. Foi até a casa dos sete anões e ofereceu a ela uma maçã envenenada. Branca de Neve comeu a fruta e caiu. Quando os sete anões chegaram, encontraram-a no chão. Pensaram, então, que ela estava morta. Então, colocaram-a numa esquife de vidro e levaram-a para a colina. Um belo dia, um príncipe chegou à colina e, ao vê-la deitada, ficou encantado. Ele beijou Branca de Neve, despertando-a do sono. Eles casaram e foram felizes para sempre. Precisamos sempre demonstrar bondade pelas pessoas. Assim como os sete anões fizeram com Branca de Neve. E essa foi a nossa historinha de hoje. Tchau, até a próxima. Beijo, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!